Bom dia a todos. Havendo o coro regimental presente, nosso procurador-chefe, dando início à nossa sessão, gostaria de agradecer aqui a presença dos universitários, dos alunos, dos acadêmicos, da União de Norte, da IESACRE. Sejam bem-vindos. Aproveitem, estamos aqui à disposição dos senhores. Iniciando a sessão, temos duas datas a ser aprovada, a ata 1355 e a ata 1355, aqueles que discordarem, aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovadas as atas, registramos a ausência dos conselheiros Nalu Maria e Ronaldo Polanco, justificadamente. Então, julgamento de processos. Processo número 24.310, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que é o passar a palavra. Obrigado, excelência. Não, procurador, senhores conselheiros. Trato os autos de processo de apuração de responsabilidade, nas dispensas e na exigibilidade da licitação por parte da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, em relativa às contribuições noticiárias, tendo em vista o que consta nos artigos 88, 89, desculpe, 100 da Lei Federal 8666, barra 93, em face do item 6 do Acordo nº 8454, 2013, que impugnou pela irregularidade das referidas contas da Fundação, no exercício 2010 e pela abertura de processo autônomo. A documentação da AFRO, procedido a análise da documentação, foi constatado que o senhor Daniel Queiroz de Santana descumpriu a Lei Federal 8666, barra 93, artigo 25, inciso 3º, em face de ter contratado a cantora Fernanda Ferrani e mais 25 senhores de bandas locais por meio de empresas interpostas, não detentoras dos direitos exclusivos de agenciamento dos contratados. Notificados o gestor, o senhor Daniel Queiroz de Santana, diretor-presidente da Fundação, as folhas 114, barra 117. Em seguida, foi solicitado a dilação de prazo para apresentar a defesa da folha 118, o que fez, por seus advogados, procuração às folhas 120, barra 121 e defesa folha 123, barra 137, de forma tempestiva, folha 138, que, caminhadas à ADAF, foi emitido o relatório complementar de folha 140, barra 152. Concluindo, dois pontos. A. Atribuir responsabilidade ao senhor Daniel Queiroz de Santana, diretor-presidente da Fundação, a nossa época, pelo descumprimento da Lei Federal 866, barra 93, artigo 25, inciso terceiro, por não ter obtido as regras gerais de contratações diretas, por exigibilidade de licitação e, b, expedir recomendação à senhora Carla Cristina Oliveira Martins, atual diretora-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansufei, para que as contratações vindouras sejam cumpridas, regras estabelecidas, no que tange à aplicação da legislação específica, que trata da contratação de artistas, introduzindo a exclusividade de empresário ou empresários nas relações contratuais. Caminhado ao processo, o Ministério Público Conta, os unidos procuradores e de melo neto, se pronunciou no feito as folhas 156, barra 158, nos autos da excelência. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de procedimento visando a apurar as dispensas e inexibilidades de licitação efetivadas pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansufei, no exercício de 2010, consoante determinação constante do item 6 do Acórdão nº 8.454, barra 2013, regularmente instruído, sobreveio o relatório técnico preliminar de folhas 102 a 109, noticiando a existência de dano ao erário público no valor de R$ 14.500,00, de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana, diretor-presidente à época, atinente à contratação da cantora Fernanda Farane e 25 shows de bandas e artistas locais, por meio de empresa interposta, não detentora dos direitos exclusivos de agenciamento dos contratados, em desacordo com o artigo 25, inciso 3 da Lei nº 8.666, barra 93. Citado, o gestor acostou tempestivamente à defesa de folhas 123 a 137, aduzindo preliminarmente a necessidade de inclusão da empresa Campa Viagens Serviços e Eventos Limitada no polo passivo do presente processo, em razão do proveito econômico oferido a título de taxa de agenciamento. No mérito, pugna pela regularidade com ressalva da matéria, em face do entendimento adotado por esta Corte de Contas, objeto do Acordo nº 8.879, barra 2014, que julgou questão análoga da mesma entidade. Tais argumentos foram totalmente rechaçados pela área técnica desse Tribunal, por ocasião da juntada do relatório técnico conclusivo de folhas 140 a 152, em razão da responsabilidade direta e pessoal do ordenador de despesas, que homologou o procedimento de inexigibilidade de licitação e realizou a contratação com infração à norma cogente, cristalizada no artigo 25, inciso 3 da Lei nº 8.666, barra 93, da qual resultou dano erário, na importância de R$ 14.500. Além disso, há indício de burla ao princípio da licitação, cuja repercussão penal deverá ser apurada pelo órgão competente, em razão do fato de que a portaria nº 1045A, de 29 de janeiro de 2010, nomeou comissão para selecionar grupos ou bandas musicais para o carnaval de 2010, em razão do que foram selecionados, abre aspas, André Dantas e banda Aquirir, Som dos Clarins, Sandra Mello, Mugs 2, Terreirão do Samba, Carlinhos Bahia, Swing Novo, Ala Mucário, Fernanda Farane e banda, fecha aspas. No entanto, ao invés da contratação individualizada dos referidos artistas e bandas, a Fundação celebrou um único contrato com a empresa Campa Viagens Serviços e Eventos Limitada, que se apresentou como empresária exclusiva dos aludidos artistas e grupos, sem comprovação nos autos, onerando o pagamento em R$ 14.500,00, referente à taxa de agenciamento. Finalmente, quanto ao julgado paradigma, que é o Acordo 8.879, barra 2014, através do qual o gestor pretende a regularidade com ressalvas dos atos analisados, invocamos a jurisprudência majoritária desse tribunal, que está em consonância com a recente jurisprudência do Tribunal de Contas da União, cristalizada nos acordos TCE nº 7.311, 7.324, 2011 e 10.695, 2018, através dos quais sedimentou-se o entendimento de que, para fins da hipótese de inexigibilidade prevista no inciso 3 do artigo 25 da Lei 8.666, barra 93, a exclusividade de representação de artistas e bandas, difere da mera autorização de exclusividade para os dias correspondentes às apresentações contratadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1. pela irregularidade da contratação da empresa Campa Viagens e Serviços e Eventos Limitada, objeto do contrato nº 021, barra 2010, mediante inexigibilidade de licitação, com infringência ao inciso 3 do artigo 25 da Lei 8.666, barra 93. 2. pela condenação do Sr. Daniel Queiroz de Santana a restituir aos cofres da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur a importância de R$ 14.500, na forma prevista no artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em razão do dano apurado nestes autos. 3. pela condenação do Sr. Daniel Queiroz de Santana, ao pagamento de multa acessória, fixada a critério do plenário, em razão do dano a que se refere o item anterior e o que dispõe o artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. E 4. pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi apurado nestes autos, e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8.666, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Excelência, e assim sem mais delongas, adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial e pela combinação de multa acessória do caso proposto pelo nobre procurador, que arbitra em 10% quantificado em R$ 1.450, em razão do dano causado com fluxo na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 88, Sra. Excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, Sra. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Excelência. Conselheira do Cineia. Acompanho o relator, Sra. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Sra. Presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora, 124, 247, que tem como relator, continua como relator, Sra. Excelência, o Conselheiro José Augusto. Obrigado, Sra. Excelência, Sra. Procurador, nobres conselheiras, Sra. Conselheiro. Agora trata-se da pressão de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2016, responsabilidade da Sra. Márcia Regina de Souza Pereira, Secretaria da Época. Acompanhada de tribunal para julgamento, conforme estabelece o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88 e artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual de 89, artigo 36, 1 da Complementar Estadual 38, barra 93 e 6º, inciso 3, 3 do Regimento Interno do Tribunal. Acompanhada da documentação adorada pela IGC elaborou o relatório preliminar de análise técnica, páginas 66, barra 76, considerando as seguintes irregularidades, 2 pontos A, divergência de saldo para os exercícios seguintes no valor de R$ 515,83, no balanço financeiro, conforme termito em 3.1. B, pagamento sem cobertura contratual no valor de R$ 48.227,68, a empresa autopostuária 5, limitada, infringindo o artigo 61, parágrafo único e artigo 62 da Lei Federal 8.666, barra 93, artigo 4, inciso 22 da Lei Federal 10.1520, barra 2002 e artigo 14, capto do Decreto Estadual 5, 967, de 2010, conforme descrito no subito em 5.1 deste relatório. C, contratação direta da empresa Elias F. Pereira da Silva, por indesvisibilidade, ocorrendo infração à norma legal, artigo 37, inciso 21 da Lei Federal 8.66, barra 93, subito em 5.2. Citada a senhora Márcia Regina de Souza Pereira, secretária de Estado à época, as folhas 80, barra 82, solicitou de lação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa, conforme o certidão da Secretaria das Sessões. Folha 89, tenda a gestora apresentar sua defesa às folhas 92, barra 115 dos autos. Quatro, encaminhada à documentação da AFA, a primeira IGCE apresentou um relatório conclusivo de análise técnica, concluindo e ratificando a conclusão anterior, propondo a irregularidade das contas, com fundamento da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 51, inciso 3, alínea B e C, em face de dois pontos do A. Pagamento sem cobertura contratual no valor de R$ 48.227,68, ao postoário 5, limitado, infringindo o artigo 61, parágrafo único, artigo 62 da Lei Federal 8.666, barra 93, do artigo 4, inciso 22 da Federal 10.520, barra 2002, e artigo 14, capítulo do Decreto Estadual 5.967, de 2010, e B, contratação direta da empresa Elias F. Pereira da Silva por inexigibilidade, ocorrendo infração à norma legal, artigo 37, inciso 21 da Lei Federal 8.666, barra 93. Combinado feito ao Ministério de Públicos de Contas, Sr. Luiz Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciando o feito às folhas 134 dos autos. Sr. Excelência, o relatório. Com a palavra, Sr. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade da Sra. Márcia Regina de Souza Pereira, evidenciando as seguintes incorreções. 1. Divergência de saldo para o exercício seguinte, no montante de R$ 515,83, pagamento sem cobertura contratual, no montante de R$ 48.277,68, a empresa Autopostoale, limitada, e 3. Contratação direta da empresa Elias F. Pereira da Silva por inexigibilidade. Citada responsável, a resposta acostada, segundo a instrução, eliminou o item 1 do apurado e, a nosso ver, justificou o item 2, parecendo plausíveis seus argumentos em defesa do item 3 também. Isto posto, sugerimos o seu julgamento como regular, a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sr. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. Assim, no relatório conclusivo da DAF, percebe-se que não houve alteração do que já foi observado no primeiro relatório. No caso, em relação à contratação da empresa Elias F. Pereira da Silva, por inexigibilidade. Pelo contrário, segundo ele, a defesa somente reforça que no Estado existiam outros artesãos que poderiam executar trabalhos de marcheteria, afastando-se, portanto, a possibilidade de contratação por inexigibilidade para os referidos serviços, pois, conforme menciona a Lei 8.666, barra 95, artigo 25, diz que é inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição. Entretanto, independente do procedimento que antecede a contratação, cabe à administração demonstrar conformidade do preço ajustado com o valor praticado no mercado. Para tanto, ela deverá ferir o valor praticado em contratações similares. Trata-se de uma condição indispensável para segurar a adequação e a vantajosidade da contratação. Logo, o fato de a contratação decorrer de dispensa a inexigibilidade de licitação não constitui razão para afastar esse dever. Três. Basta ver, nesse sentido, a orientação normativa nº 17 da Advocacia Geral da União, que diz que a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitações poderá ser aferida por meio de comparação de proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros redes públicos e ou privados, ou outros meios igualmente idôneos, alterada pela portaria AGU 572-2012, 11, perdoe, publicada no Diário Oficial da União de 14 de 2 de 2011. 3.1. A Advocacia Geral da União, em sua orientação normativa nº 17, entende que a justificativa do preço das contratações por inexigibilidade de licitação requer a demonstração da equivalência do valor a ser cobrado da administração com os valores praticados pela contratada e outros ajustes que contemplam o mesmo objeto ou objeto similar. 3.2. Também se evidencia que não há concorrência nas informações, coerência, desculpe-me, nas informações, pois se os serviços a serem contratados não podem ser equiparados quanto à qualidade, também não poderia ser equiparado em relação aos preços já que, em tese, o mais qualificado teria um valor maior que o outro. 3.3. Assim, entendo que, neste caso, houve equívoco na forma da Lei 866-93, art. 37, inciso 21, quanto à correta comprovação para uma possível contratação profissional do setor artístico por inexigibilidade, inviabilizando a competitividade entre as empresas, já que existem no mercado, que já existiam no mercado, desculpe-me, mas em face da qualidade do trabalho apresentado, que superou a todos os outros em exposição e pelo tempo decorrido e ainda, que esse fato se deu porque havia exclusividade na venda dos produtos de marcheteria confeccionados pelo artista plástico, Marcos Pereira da Silva, artista reconhecido pela crítica nacional e internacional na arte de marcheteria, assim sendo, eu voto, dois pontos, pela emissão de acordo, considerando regular com o ressalvo, a pressão de contas da Secretaria de Estado Civil, exercício orçamentário e financeiro de 2016 e a responsabilidade da senhora Márcia Regina de Souza Pereira, secretária de Estado da época, o foco na Lei Complementar 38-93, art. 50, inciso 2, valendo como ressalvo a determinação para que, em outras situações dessa natureza, demonstrar equivalência do valor a ser cobrado da administração com os valores praticados pela contratada em outros ajustes que contemplem o mesmo objeto ou objeto similar e, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento, excelência, o meu voto. Obrigado, nome relator. Em votação, o conselheiro Valben Ribeiro. Regularidade com ressalvas também. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, em que parece que a minha ressalva seria mais pelo item 2, com relação à contratação de combustível, sem a formalidade do contrato. Foi feita uma ata de registro de preço, o preço está dentro do mercado, mas não houve a formalidade. Então, esta seria. Com relação à contratação, aqui é até interessante que a gente marque que a instrução não adentra no valor. E aqui a contratação, inclusive, está correta, porque é um artista também, mas o empresário é o único. Então, aqui não há aquela situação de que é representação ou não. Então, está perfeita. Mas nós temos uma falha na instrução. Nós não adentramos no valor, como no anterior, inclusive, havia também um projeto de 455 mil, de um projeto artístico e também não se entrou, nem se falou sobre ele. Com duas linhas se resolveu o assunto. Então, com esta observação, e apenas colocando que a ressalva seria também com relação à recomendação para a colocação do contrato, no caso de adoção de ato e de registro de preço, eu acompanho o voto do nobre relator. Conselheira Lucinéia. Qual relator, senhor presidente? Conselheiro Márcio Jesus. Acompanho o voto, senhor presidente. Provado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo agora 129,062, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico relativo ao exercício de 2017, apresentado tempestivamente pelo gestor, senhor Mauro Jorge Ribeiro. A presidente de prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas, contendo os documentos obrigatórios. Nota explicativa, a sua filha 53 e 54, esclarece que durante o exercício não houve alocação de recursos para este fundo. As folhas 210 a 211, em sua análise, a primeira inspetoria constatou que o respectivo fundo não realizou movimentação financeira durante o exercício de 2017 e sugeriu a aprovação das contas. O doutor Parque, através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Néa de Oliveira, pronunciou-se à folha 216. É o relatório, excelência. Com a palavra, senhor excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sob a responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro, dotada de seus documentos de estilo. A instrução, de um lado, atestou conformidade das peças e atos analisados, e, de outro, constatou a inoperância da entidade no período. Isto posto, estando o quadro em desacordo com o princípio de eficiência administrativa, sugerimos o seu julgamento nesta feita como regular com ressalva a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. É o pronunciamento. Uma palavra, sua excelência, ao relator para o seu voto. Sim, nesse sentido, uma vez que não houve movimento e aqui até falar em de repente pedir o cancelamento ou não, talvez não seja interessante, então, pela regularidade do fundo, pela notificação de interessado, pelo conhecimento e aposto pelo arquivamento. É como voto, senhora. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea. Acompanho o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relator, que continua com a palavra com o processo 135-164. Seu presidente, é uma questão de ordem. Eu me declaro suspeita no processo. Pois não, nobre conselheira. Conselheiro Poli Malheira. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo de uma denúncia formulada pela empresa Ticket Soluções, HDFGTSA, noticiando possíveis irregularidades no pregão eletrônico 141-2018, deflagrado pela Secretaria de Gestão Administrativa do Estado, SGA, e que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação e opressionalização de sistema informatizado e abastecimento e administração das despesas de combustíveis e impostos credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia refit, ou similar, a frota utilizada pelo Poder Executivo do Estado. O valor total do certame, na hora de R$ 52.690.322,41, relativamente alto, foi disputado por dois licitantes, sagrando-se vencedora, a empresa Linkcard, da Administradora de Benefícios, com lance de R$ 52.588.000. Relata o denunciante que o instrumento convocatório do aludido certame contém especificações que são inaplicáveis ao objeto orale citado, contendo exigências que limitam a participação de um maior número de empresas. Dentre as exigências que, em tese, limitam a competitividade do procedimento licitatório, destaca o denunciante que a Secretaria, por meio do edital, impõe que a empresa que vier a ser declarada vencedora, dispõe de etiqueta com tecnologia refit, que é a identificação de radiofrequência. Neste ponto, discorre o denunciante que, na atualidade, os sistemas gerenciadores de abastecimento utilizam tecnologia que identifica o condutor por meio de cartões eletrônicos ou magnéticos, sem a necessidade de autenticação por etiqueta com tecnologia de identificação por radiofrequência ou similar. Sustenta ainda que apenas a empresa que atualmente faz o gerenciamento e abastecimento da frota é do Estado do Acre, que dispõe desta tecnologia em questão e que todas as demais empresas prestadoras de serviços de gerenciamento e abastecimento de frotas utilizam, então, somente o sistema web e cartões eletrônicos ou magnéticos, sem disporem, no entanto, do serviço com etiqueta refit. Justifica também que a denunciante possui sólida experiência, na área de gestão e abastecimento de frotas, ao passo que solicita explicações da Secretaria de Gestão Administrativa, no sentido de justificar o porquê da escolha da tecnologia de etiqueta refit para utilização dos serviços. Por fim, pleitei a suspensão do pregão eletrônico, 141, bem como a supressão da exigência da etiqueta refit, possibilitando, assim, sem entender, uma maior competição de solicitantes. O grupo de trabalho, em sua análise, emitiu relatório opinando pela não expedição da medida cautelar, pelo conhecimento da denúncia, mas pelo conhecimento da denúncia, por preencher os requisitos legais e no mérito, pela improcedência da mesma. Para entendermos essa situação, seria o seguinte, há um cartão, foi licitado um sistema de controle de abastecimento de viaturas, ele é feito com o cartão do motorista, faz a leitura também com relação ao posto, só que foi acrescido que houvesse uma etiqueta refit. E o que é a etiqueta refit? Alguma situação que você consegue vincular o carro, o veículo gravado por uma leitora. É aquilo que hoje se usa para fazer a identificação de todas as situações patrimoniais, seres vivos, inclusive, gado, etc., com brincos, e se faz a leitura ao longe, viaturas, e que em lugares mais avançados, e aqui no Brasil também, inclusive tem também, os veículos já usam o sistema refit, compram as tarifas de passagem em pedágios, vinculam no carro e não precisam parar para fazer os pagamentos, à medida que o carro passa, a leitura refit é feita automaticamente e a conta é lançada, é depositado, o pagamento é debitado automaticamente na conta em que estiver cadastrado esse refit. Então, impedir uma evolução, acredito que isso não seja cerceamento de direito ao licitante. Então, é um ato discricionário. Precisamos ter certeza de que ele foi aplicado, porque senão a burla realmente é o processo licitatório. Se eu digo que eu quero com refit e eu não aplico o refit na contratação, aí realmente eu fiz uma burla do contrato. Mas se eu exigir a contratação com refit e ela me foi fornecida, não, aqui é um ato discricionário correto e evolutivo por parte do gestor. Então, esse é o sentido. Então, o que é que nós temos que ter certeza como órgão julgador? E que nós temos que, inclusive, também proteger a decisão do gestor. Se está tendo uma evolução no processo de controle, cabe a todos os proponentes evoluírem para que o produto seja feito. O que, então, cabe a esta corte? Ter certeza, então, de que o processo refit foi entregue no produto do contrato. Então, com essas observações, o doutor Parque se pronunciou também no processo. É o relatório, Excelência. Uma palavra, Excelência, ao procurador para a sua manifestação. Trata-se de denúncia apresentada a esta curso de contas pela empresa Ticket Soluções HDFGTSA, noticiando supostas irregularidades praticadas pela Secretaria de Gestão Administrativa do Governo do Estado do Acre, no âmbito do pregão eletrônico nº 141-2018, cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para a prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado, de abastecimento e administração de despesas de combustíveis, impostos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico magnético e etiqueta com tecnologia refit, a frota utilizada pelo Poder Executivo do Estado do Acre. O grupo de trabalho, o LICOM, em seu relatório de análise técnica, opinou pela impossibilidade de expedição de medida cautelar e pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos do artigo 85 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 113, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8666, barra 93, e no mérito pugnou pela improcedência. O processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 18 de janeiro de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que a denunciante aduz em síntese que o edital previa especificações no objeto que caracterizariam o direcionamento do certame, com favorecimento de fornecedores, prejudicando a ampla competitividade e violando a isonomia, pois houve irregularidade no pregão em análise, onde apenas duas empresas participaram e somente a atual fornecedora possuía tecnologia exigida no objeto do pregão. Por fim, requer a suspensão do certame, retirando a exigência de etiqueta refit, em razão das supostas irregularidades, pleiteando, ademais, a concessão de medida cautelar para afastar o risco de lesão ao erário público estadual. O grupo de trabalho do LICOM verificou que não houve solicitação de direito à preferência relacionada à Lei Complementar nº 123, à participação de empresas com sócios em comum neste processo licitatório, nem à solicitação de fornecimento de ticket em papel. Além disso, não vislumbrou a fronta à isonomia ou restrição da competitividade, uma vez que a exigência de cartão eletrônico ou magnético, conjuntamente à etiqueta com tecnologia refit ou similar, não apresentam características exorbitantes, e que esta tecnologia já está difundida no mercado, sendo muito utilizada em pedágio para identificação de carros e em frota de empresas de logística. Observa-se ainda que existe tecnologia similar no mercado, e a afirmação da denunciante que só a empresa vencedora possui a tecnologia refit não procede, pois na ata da sessão pública tem a participação da licitante Madeira, corretora de seguros limitada, que, conforme o cadastro na Receita Federal, possui os critérios compatíveis com o objeto da licitação hora analisada. Portanto, conforme apurado pela análise técnica, não se vislumbrou a imposição de exigência que pudesse comprometer a competitividade do certame, uma vez que a tecnologia refit ou similar sem prejuízo poderia ser oferecida por fabricantes distintos, e que as duas empresas que participaram da licitação possuiriam solução que atenderiam plenamente às especificações do edital. Outra consideração levantada pela área técnica é que, apesar da exigência do refit não constar no edital 142, barra 2016, entendeu-se como forma evolutiva e mais eficiente da execução fim desta contratação, por ser fornecimento de combustível com gerenciamento. Além disso, foi comparado os percentuais de descontos entre os pregões nº 142, barra 2016 e 141, barra 2018, e constatou-se que a taxa de desconto na aquisição de combustível em relação ao preço médio da Agência Nacional de Petróleo subiu de 0,12% para 0,25%, o que significa que, em termos de valor, o novo processo licitatório apresentou vantagem sobre a contratação anterior. Quanto à exigência no edital que veda a participação no certame de empresas apenadas com a suspensão do direito de licitar, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, que a denunciante apontou como excessiva e ilegal, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a expressão administração é abrangente e, por isso, a sanção prevista no artigo 87, inciso 3 da Lei Federal, número 8666, barra 93, e ao artigo 7º da Lei Federal, número 10.520, barra 2002, que é a Lei do Pregão, compreendem toda a administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal e do Distrito Federal, implicando na administração direta e indireta de tais entes federados. No mesmo sentido, segue a decisão do ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, e aqui ela vai, ela está transcrita, vou poupá-los aqui de ler. Antes exposto, não restou comprovada a ocorrência de risco efetivo prejuízo à competitividade no processo licitatório impugnado, não se tendo constatado a imposição de exigência que importasse no suposto direcionamento do objeto do pregão eletrônico número 141, barra 2018, realizado pela Secretaria da Gestão Administrativa do Governo do Estado do Acre. Sendo assim, opina esse Ministério Público de Contas pelo conhecimento da presente denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade e no mérito por sua improcedência. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Excelência. Então, assim sendo, voto pelo recebimento e arquivamento da denúncia, faça a não comprovação do direcionamento do objeto licitado ou ocorrência de efetivo prejuízo à livre competitividade diante da decisão de se obter evolução tecnológica no processo de controle. Dois, pela abertura de processo para verificação da regularidade do contrato, no valor de R$ 52.588.596,00, e do cumprimento do fornecimento de operacionalidade da tecnologia refídio, uma vez que a mesma foi o diferencial do pregão destinado ao controle do abastecimento de viaturas. Comunique-se o tio desta decisão atual, gestor da pasta e ao denunciante, aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sra. Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. O apoio. O conselheiro Valmir Ribeiro. O apoio voto é o conselheiro do Cineia. Sr. Presidente, eu vou votar pela improcedência da denúncia e pelo arquivamento. Conselheira Jesus se pronunciou, então, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Excelência, divergência em parte, não é? É, aqui ela pede só o arquivamento, só para não abrir o processo. Pela divergência em parte da dobra conselheira do Cineia Benício. Obrigado. Passamos ao processo 130.703, e continua como relator, Sra. Excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de consulta em caso concreto, formulada pelo Sr. Ederaldo Caetano de Souza, prefeito do município de Acrelândia, referente ao cumprimento das recomendações contidas no Acórdão 10.780, e zerado nos autos do processo 23.314. Nele, decidiu-se, por reconhecer a nulidade dos atos decorrentes de leis municipais 524, de 2014 e 549 de 2015, que aumentaram de forma irregular a despesa com o pessoal, de acordo com o previsto no inciso 1, artigo 21, da Lei Cumprimentar Federal 101. Foi aplicado multa ao Sr. Jonas Dalles da Costa Silva e José Donizete de Mello, no valor de 14.280, mas no item 3, foi notificado o atual prefeito do município de Acrelândia para, no prazo de 60 dias, promover as medidas corretivas que o caso requer, conforme previsto na Línea B, inciso 3, artigo 20 da Lei 101, e que se abstivesse de promover atos que aumentassem a despesa do pessoal enquanto perdurasse o limite acima do permissível legal. E aqui, então, o nobre prefeito dá uma pequena pedaladinha e, ao invés de cumprir a decisão, pergunta se é para cumprir e como se cumpre. Mas este tribunal, corretamente, independentemente de qualquer que seja a consulta, tem acatado todas essas solicitações e tem registrado tudo como consulta de forma a se poder elucidar e ajudar. Só que, numa situação como esta, que é um caso concreto, até para que nós possamos responder, vamos ter que o transformar em tese e aí nós podemos responder. O relatório técnico sugere o não conhecimento, da presente consulta, em função disso, mas pondera que tem que ser cumprido, de qualquer forma, o que também está correto. O doutor Parque, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se, as folhas 156 a 158. É um relatório, senhoras e senhores. Com a palavra, sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Trata-se de consulta formulada pelo atual prefeito de Acrelândia, senhor Ederaldo Caetano de Sousa, acerca das determinações contidas no acordo nº 10.780, barra 2018 do plenário. O acordo está aqui transcrito, o assunto já foi colocado. Ante o reconhecimento pelo tribunal da nulidade dos atos decorrentes das leis municipais alicitadas, o consulente pergunta se deve promover a imediata redução dos aumentos concedidos, ou se há necessidade de reconhecimento da invalidade das leis em face do poder judiciário, ou se as disposições do julgado forem autoaplicáveis, como proceder à decretação de nulidade das leis. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie, mas que, se tratando de caso concreto, concluiu pelo não conhecimento da medida, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal, contrariando, no entanto, a jurisprudência e a prática adotada pela própria DAFO, que, mesmo diante de caso concreto, as responde em tese. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 3 de dezembro de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Eis que, embora tenha sido formulada por autoridade legítima, está desacompanhada de parecer do órgão da assessoria jurídica e versa sobre caso concreto. Apesar das faltas mencionadas, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese, mas não do fato ao caso concreto, razão pela qual este Ministério Público de Contas opina pelo seu conhecimento. Na realidade, se trata de indagação a respeito da forma de cumprimento de acordo do Tribunal. Observa-se da decisão que o Tribunal não decretou a invalidade das leis, e sim dos atos decorrentes por descumprimento do inciso 1 do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 101-2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre o impacto orçamentário e financeiro das leis, sua adequação orçamentária e financeira, bem como a origem dos recursos para o custeio dos gastos advindos. As leis, por sua vez, podem estar em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e não padecerem de qualquer vício, mas não serem autoaplicáveis, em razão do excesso da despesa de pessoal. O Tribunal determina ainda que o município se adeque ao limite previsto na LRF, se abstendo de praticar os atos vedados pelo parágrafo único do artigo 22 e reduzindo a despesa extrapolada. A redução da despesa de pessoal, por sua vez, objeto do questionamento, deve ocorrer na forma do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e observar o que dispõe os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal de 88. Em suma, não se trata de nulidade das leis, e sim de excesso na despesa de pessoal e realização de atos vedados, a merecer correção pela origem. A forma deve ser avaliada com base nas orientações da própria LRF, seja anulando os atos decorrentes, se for o caso, e a melhor solução possível nos termos do inciso 1 do artigo 21 da LRF, ou tomando as medidas de redução indicadas na Constituição da República, que está lá no artigo 169, parágrafos 3º e 4º. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese nos modos acima declinados. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, o relator, para o seu voto. Obrigado, Sra. Exª. Então, para que possamos responder à consulta, transformamos ela em tese com os seguintes questionamentos. Em tese, quando ocorre a anulidade dos atos de pessoal da administração pública e onde está disciplinado? E, B, como se efetua a eliminação do excedente da despesa de pessoal quando o órgão está acima do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal? E, assim sendo, o voto que se responde nos seguintes termos. Na primeira, no primeiro quesito, em tese, quando ocorre a anulidade dos atos de pessoal da administração pública e onde está disciplinado? Nos seguintes termos, a anulidade dos atos de pessoal da administração pública que majorarem a despesa de pessoal antes do retorno da mesma ao limite definido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal está disciplinada nos artigos 21 e 22 da LRF e artigo 169 da Constituição Federal. E ocorrem sempre que o ente público os pratica estando com a despesa de pessoal acima do limite legal. Nestes casos, as leis que os suportam podem até estar em conformidade com o ordenamento jurídico. No entanto, a execução de tais atos está vedada. Que foi exatamente o que colocou o doutor Parquet, dizendo que nós não decretamos a anulidade da lei, mas dos atos que são praticados em decorrência dessa lei naquele tempo em que o órgão está acima do limite da despesa de pessoal. E o segundo quesito colocado em tese é como se efetua a eliminação do excedente da despesa de pessoal quando acima do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A eliminação ou a recondução automática daquele limite caba ao gestor, o qual deverá adotar todas as formas permitidas no ordenamento legal do direito administrativo e, em especial, no disciplinado no mesmo artigo 169 da Constituição Federal, já acima citado. Porque não há uma receita de bolo. Nós não podemos dizer assim, não, vou haver um incentivo à demissão voluntária. Está dentro do ordenamento jurídico legal? Está, então, pode fazer. Vou começar a eliminação pelos temporários? Pode? Pode. Não há uma receita de bolo. Então, ele tem que usar toda a legislação e todo o direito administrativo vinculado a essa situação para que ele haja no sentido de retornar a despesa ao limite legal. Quando, nesta condição de despesa de pessoal acima do limite legal, o ente público deve, então, abster-se de assumir novas despesas deste tipo, que é o que, geralmente, também não é feito. Ou seja, não se elimina e ainda se continua operando novos atos de despesa de pessoal que aumentam ainda mais os limites. Isso nós vemos nos RGFs, que são sempre crescentes. Sejam elas decorrentes da edição de leis, mesmo que com outras leis, ainda assim, continuam a ver dados. Ou de qualquer outro ato normativo que redunde em aumento até o cumprimento integral do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sente fixo o consulente do resultado da consulta e aposto pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Companho. Conselheiro Valmir Ribeiro. Companho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Aprovada por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 24.736, que eu retiro de pauta, dado a ausência justificada do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo agora 23.708, que tem como relatora, sua excelência, conselheira Dulcinea Benício, que eu vou passar a palavra. Obrigada, senhor presidente. Sr. Procurador-Chefe, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, trata-se de pedido de revisão proposto pelo Sr. Jorge Ney Fernandes contra o Acórdão 10.077, de 24 de novembro de 2016, prolatado nos autos nº 17.418, de 2013, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que se referiam à prestação de contas da Empresa Municipal de Urbanização, IMURB, relativo ao exercício de 2012, tendo o plenário decidido pela irregularidade das contas e imputação de devolução de valores e aplicação de multa aos gestores. O Sr. Jorge Ney Fernandes, após conhecimento da decisão acima e resignado com o seu teor, protocolizou o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, conforme se depreende do protocolo acostado à folha 2 dos autos. Em suas razões, em síntese, o autor asseverou que o pagamento intempestivo de documentos de arrecadação de receitas federais, DARFs, se deu em razão da ausência de recursos da IMURB, não possuindo o diretor administrativo e financeiro cargo por ele ocupado no exercício, o comando de decisão de pagamento, uma vez que apenas assinava em conjunto com o diretor-presidente. Afirmou que o pagamento a AR Construções e Terraplanagem se deu por força de aditivo, firmado em janeiro de 2013, que não houve irregularidades no contrato nº 048, de 2010, e seus aditivos, firmado com a Organização Contábil Prado Limitada. Por fim, postulou a reforma do Acordo nº 10.077, de 2016, para considerar regulares as contas da IMURB relativas a 2012, excluindo a condenação ao ressarcimento horário e ao pagamento de multas, folhas 2 a 10. Processo distribuído como pedido de revisão em 20 de abril de 2017, e em cumprimento ao despacho de folha 221, verso foi encaminhado à Secretaria das Seções para pensamento dos autos originários e após a Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, que se manifestou por meio da Terceira Espetoria Geral de Controle Externo pela procedência em parte do pedido de revisão, apenas para excluir a irregularidade descrita na linha I do item 1 do Acórdão 10.077, de 2016, folhas 239 e 245. Ministério Público de Contas, por meio do seu luxo procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se as folhas 251 e 253, acompanhando a área técnica. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, Márcia Conselheira. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A presente peça recursal foi protocolada nesta curso de contas pelo senhor Jorge Ney Fernandes, diretor administrativo e financeiro da Empresa Municipal de Urbanização, no exercício de 2012, fundamentada no artigo 67 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sob a forma de um recurso de reconsideração. Contudo, em face à intempestividade atestada, o processo foi atuado como pedido de revisão. O recorrente foi responsabilizado, nos termos do Acordo nº 10.077, barra 2016, do Plenário, a devolução, solidariamente, com o senhor Jackson Marinheiro Pereira, diretor-presidente da Emurbe, à época, da quantia de R$ 75.747,53, relativos ao pagamento de diárias sem comprovação dos beneficiários, despesas com multas compensatórias e punitivas decorrentes de atrasos nos pagamentos de PIS, COFIS, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica do faturamento da empresa. Além disso, foi sancionado com multa no valor de R$ 7.140, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em face das irregularidades registradas no curso da gestão, especialmente em razão de contratação sem licitação e ausência de clareza na demonstração da aplicação dos recursos adquiridos. A instrução procedida constatou que os argumentos trazidos neste recurso possuem o mesmo teor daqueles apresentados à época do contraditório do processo originário. Contudo, tendo em vista o acréscimo de novos documentos em relação aos anteriormente analisados, considerou a admissibilidade do feito fundamentado nas disposições previstas no inciso 5 do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, no mérito, ratificando a responsabilidade do recorrente em conformidade ao Estatuto Social da EMURB, registrou quanto aos itens questionados que, 1. No tocante à realização de despesas não autorizadas, executadas sob a forma de multas por atraso no recolhimento de impostos federais, os novos documentos apresentados apenas complementaram os registros noticiados à época acerca do dano ao erário público, contudo, sem demonstração do respectivo ressarcimento. 2. Quanto aos valores pagos acima do contratado, referente ao contrato nº 80, barra 2012, no montante de R$ 16.465,56, em que, pese a ausência de documentação comprobatória, mas com base na reiterada afirmação do recorrente acerca da celebração de aditivo, a instrução procedeu à busca do aludido extrato de aditamento por meio de sua publicação e e-mail oficial, fato confirmado em consulta no Diário Oficial do Estado do Acre, nº 10.934, de 27 de novembro de 2012. Portanto, o citado do aditamento justifica o pagamento dos valores inicialmente impugnados na prestação de contas da origem, considerando que houve acréscimo de valor e também de prazo. Assim, mesmo sem a apresentação de documentação comprobatória por parte do gestor, a análise mais acurada da matéria possibilitou que a instrução atestasse o saneamento de um item do acordo recorrido, que justifica a sua supressão, sem prejuízo da manutenção dos demais itens do referido aresto, por ausência de fatos novos capazes de desconstituí-los. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 25 de setembro de 2018, analisado os pressupostos de admissibilidade do pedido. Verifica-se que este se enquadra na hipótese prevista no inciso 5 do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Portanto, merece ser conhecido. No mérito, observa-se que, das cinco irregularidades expostas no acordo nº 10.077, barra 2016, o recorrente apresentou contestação quanto a três itens, contudo, utilizando-se dos mesmos argumentos esboçados no contraditório do processo originário. Apesar disso, em face à verificação procedida pela área técnica, nesta oportunidade, restou atestada a regularidade dos pagamentos realizados no curso da execução do contrato nº 80, barra 2012. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento parcial, para o fim de excluir o item I do acordo nº 10.077, barra 2016, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, os demais termos e combinações da decisão recorrida. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, a relatura para o seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Trata-se de pedido de revisão proposto pelo Sr. Jorge Ney Fernandes contra o acordo nº 10.077, de 2016, relatado nos autos 17.418, que se referiu à prestação de contas da Empresa Municipal de Urbanização e MURB, relativo ao exercício 2012. Inicialmente, em juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente pedido de revisão não preencha as hipóteses de cabimento descritas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, e não seria hábil, portanto, para rever o decidido por esse Tribunal de Contas. Contudo, diante da instrução já realizada e que esta Corte vem julgando pedidos de revisão, ainda que ausente uma das hipóteses do mencionado artigo, conheço do presente pedido de revisão e passo ao exame do mérito. Neste caminho, cumpre informar que, no tocante ao registro contábil de pagamento extras com multas e multas punitivas na DRE, no valor de R$ 74.227,09 e R$ 451,50, respectivamente, totalizando R$ 74.678,59, decorrentes de atrasos nos pagamentos de PIS, com fins, CES, LL e RPJ do faturamento, observa-se que o autor apresentou os documentos de arrecadação das receitas federais, dos quais constam não só as multas pagas em decorrência do atraso no recolhimento, mas também os juros custeados pelo erário no total de R$ 11.547,92. A terceira IGC elaborou a tabela constante da Folha 241, na qual demonstra que os mencionados impostos eram apurados mensalmente e sua quitação sempre se dava após dois ou até três meses a contar do vencimento. Os extratos bancários apresentados relativos ao exercício de 2012 até revelam que, por ocasião de alguns vencimentos, por exemplo, 30 de novembro de 2011, não havia saldo em conta corrente, mas conta a existência de saldo em conta investimento, por exemplo, 31 de janeiro, 29 de fevereiro e 31 de maio, consoante tabela elaborada pela DAF as folhas 242 e 243. Assim, considerando que o autor, então ocupante do cargo de diretor financeiro, possuía competência para gerir e autorizar os pagamentos necessários pela IMURB, nos termos dos incisos 1º e 9º do artigo 21 do Estatuto Social, inclusive solicitar providências da Prefeitura Municipal de Rio Branco para quitar os débitos que afirma existentes no exercício, verifica se não ser possível afastar sua responsabilidade, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento e ao pagamento de multas. No tocante aos pagamentos no valor de R$ 16.465,56, referentes ao contrato nº 80-2012, AR Construções e Terraplanagem Limitada, acima do valor inicial do referido contrato sem justificativo, os argumentos apresentados pelo autor coincidem com os já exibidos nos autos da prestação de contas, tendo, contudo, sido realizada pesquisa pela área técnica e localizada a publicação do primeiro termo aditivo do referido contrato no Diário Oficial do Estado, de nº 10.934, de 27 de novembro de 2012, a folha 238, no qual houve alteração de valor, justificando, portanto, os pagamentos detectados na análise dos autos originários, pelo que se mostra possível afastar essa irregularidade. Por fim, quanto às inconsistências relativas à formalização e aditivos consecutivos ao contrato nº 048-2010, relativo à contratação de assessoria contábil, organização contábil, Prado Limitada, totalizando pagamentos no valor de R$ 120 mil. Verifica-se que o mencionado contrato foi firmado em 3 de maio de 2010, no valor global, de R$ 120 mil e houve aditivos nos exercícios seguintes, consoante-se vê as folhas 3 a 13 do anexo 3 dos autos, nº 17.418-2013. No presente pedido de revisão, foram apresentados idênticos argumentos e documentos aos já constantes na prestação de contas, deixando o autor de esclarecer as falhas descritas às folhas 380-385, especialmente no tocante à referida contratação, não preencher a hipótese do artigo 25, inciso 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.8666-93, pelo que não se afigura possível o saneamento da referida falha, posto isso, conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Jorge Ney Fernandes e Júguli, parcialmente procedente para excluir do acordo nº 10.077-2016, apenas a irregularidade descrita na linha I do item 1, mantendo-se as demais irregularidades detectadas. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Antônio Malheiros. Conselheiro Antônio Malheiros. Conselheira Maia de Jesus. Conselheira Maia de Jesus. Conselheira Maia de Jesus. Conselheira Maia de Jesus. Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relator. Continua com a palavra com o processo 24.471. Obrigada, Excelência. Trata-se os autos de inspeção instaurada após solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, por meio da Comunicação Interna nº 269, de 18 de abril de 2018, na qual noticiou a edição da Lei Municipal de Brasileira de nº 1017, de 11 de abril de 2018, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos professores, auxiliares de sala e pessoal de apoio do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação, estando a despesa com pessoal no percentual de 60,17% no mês de fevereiro de 2018. Após a distribuição dos autos em 10 de maio de 2018 e posterior envio a DAFO, a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo apontou que o auxílio alimentação não deve ser considerado como despesa de pessoal, tendo em vista o seu caráter indenizatório e o pagamento apenas aos servidores em efetivo exercício, consoante manifestado nos autos da consulta nº 24.496, de 2018, folhas 10 a 17. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 30 a 31, pelo arquivamento do feito ao relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Com a palavra, o procurador para a sua manifestação. Traço de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, noticiando a abertura de inspeção para verificação de atos nulos quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, que atesta a despesa no patamar de 60,17%, ante a publicação da Lei Municipal nº 1017, barra 2018, pelo município de Brasileia, concedendo auxílio e alimentação aos professores, auxiliares de sala e pessoal de apoio do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação daquele município por tempo determinado. Segundo a Espetoria, pronunciou-se às folhas 10 a 14, concluindo que os valores pagos por tempo determinado a título de auxílio e alimentação aos servidores elencados na Lei Municipal não devem ser considerados como despesa com o pessoal por terem caráter eminentemente indenizatório, conforme previsto na própria lei, pagos somente aos servidores ativos em efetivo exercício, cumprindo o entendimento contido no item 2 do Acórdão TCE nº 9.188-2015 do Plenário, processo encaminhado ao Ministério Público de Contas em 22 de janeiro de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que a lei em comento atendeu às diretrizes estabelecidas por esta Corte de Contas tendo auxílio e alimentação, caráter eminentemente indenizatório, não sendo computado para o cálculo do limite total das despesas com o pessoal do Poder Executivo. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos. Com a palavra a sua Excelência, a relatora para seu voto. Obrigada, Excelência. Posto isso o voto pelo reconhecimento da regularidade da concessão de auxílio e alimentação por meio da Lei Municipal nº 1017, modificada pela Lei nº 1018-2018, editada de acordo com a Lei Complementar nº 101-2000, parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, e o Acórdão nº 10.832 desta Corte, que foi a consíntua que nós respondemos à época, e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, Sr. Presidente. e com o voto, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheiro José Augusto. Com o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Voto Conobla. Conselheiro Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Aprovado por unanimidade os termos a voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 24.615, que continua como relatora, conselheira do Sineb e a Inícia. Então, passa a palavra. Obrigada, Excelência. Trata-se de pedido de revisão proposto pelo Sr. José Altanício Talmaturgo contra o Acórdão 10.641, de 22 de fevereiro de 2018, prolatado nos autos nº 23.559, de 2017, relatoria do ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que se referiam à inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas, tendo em vista a edição do edital nº 001, de 2017, processo seletivo simplificado para contratação temporária em cargos de nível médio superior pela Prefeitura Municipal de Manoel Urbano. O plenário, conforme já decidido por essa corte aqui, decidiu, pela determinação ao gestor, para a recondição imediata dos valores da despesa, aplicação de multa e aquela multa de R$ 14.280 e demais determinações. O Sr. José Altanício Talmaturgo, após conhecimento da decisão acima e resignado com o seu teor, protocolizou o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, conforme faz prova o protocolo acostado à folha 2 dos autos. Em suas razões, em síntese, o autor asseverou que o limite da despesa com o pessoal estava acima do legalmente previsto, embora tenha adotado as providências objetivando reduzi-lo. Contudo, foi necessária a realização do processo seletivo para preenchimento de cargos imprescindíveis, diz ele, nas áreas de educação e saúde e assistência social, pelo que postulou ao final a procedência do presente pedido de revisão, reformando-se o Acórdão 10.641, 2018, para excluir a multa a ele imposta, folhas 2 a 5. O processo distribuído em 17 de julho de 2018, e em cumprimento ao despacho de folha 9, verso, foi encaminhado à Secretaria das Sessões para a juntada de cópia digitalizada dos autos originários e após a DAFO, que se manifestou pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, pela improcedência do pedido de revisão. O Ministério Público de Contas tem a sua manifestação por seu ilícito procurador, doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, a folha 26 é o relatório do senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de postulação atuada com o pedido tempestivo de revisão da lábora do senhor José Altanizio Talmaturgo Sá, prefeito de Manoel Urbano, contra o acordo número 10.641, 2018, que o multou em R$ 14.280, em face das medidas que aumentaram mais ainda a despesa de pessoal da unidade antes da adoção de medidas para redução do excesso. Sob a perspectiva de amplo direito de defesa, o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade a teor do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 do Regimento Interno desta Corte. Segundo a instrução, o peticionário não trouxe elementos capazes de alterar o julgado em questão e, não obstante a essencialidade das políticas educacionais, de saúde e de assistência social, bem como as exigências da Lei nº 13.655, barra 2018, não comprovou as providências para cumprimento da letra A, inciso 3, do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessas condições, concordamos com a admissão deste pedido e com o reconhecimento de sua improcedência. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora para o seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. É interessante que, por ocasião do primeiro processo, no primeiro quadrimestre de 2017, as despesas do gestor estavam no percentual elevado de 63,41%, não sendo possível, pois, afastar a multa aplicada, consoante o entendimento reiterado desta porta de contas. Ademais, o valor da multa está de acordo com os precedentes deste tribunal e leva em consideração a infração cometida, bem como sua gravidade ainda observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. Posto isto, conheço do pedido de revisão apresentado pelo Sr. José Altanizio Tomato Agussar e julgo-lhe improcedente, mantendo-se o acordo nº 10.641 de 2018 por seus próprios fundamentos e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheiro José Augusto. Com a relatora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Com o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Com o voto. Conselheiro Maria de Jesus. Com o voto. Aprovado por unanimidade os termos da vota da Conselheira Relatora, passamos ao processo agora 124.292 e, dada a ausência justificada da nobre conselheira relatora, nos processos 124.292, 21.206, 19.323 e 24.665, eu retiro de pauta, dada a ausência justificada da nobre conselheira relatora. E passamos ao processo 24.322, que tem como relatora a nobre conselheira substituta Maria de Jesus, e que eu passo a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Conselheiros, Sr. Procurador, Sra. Secretária. Excelência, eu gostaria de relatar em conjunto os processos de número 14 e 15. Ouço o Ministério Público. Nada opor, Sr. Presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Comordo, Sr. Presidente. Conselheiro Malheiro. De acordo, Sr. Presidente. Conselheira Dulcinea. De acordo, Sr. Presidente. Pois não, nobre conselheiro, os processos serão julgados em pauta, os dois seguintes. Obrigada. Então, tratam-se de processos instaurados a partir das comunicações internas, C.I. de número 86 e 397 de 2018, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, que tem por objeto a apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul pelo excesso do limite máximo dos gastos com pessoal no terceiro quadrimestre de 2017 e primeiro quadrimestre de 2018, em desobediência ao que preceitua o artigo 26.3, a linha B da Lei Complementar nº 101. Registrado e autuado, os processos foram distribuídos a DAFO para análise em emissão de relatório. Após as análises preliminares e conclusivas, a área técnica emitiu os relatórios, onde foi constatado, com base nas remessas de dados enviadas ao Sistema de Prestação de Contas CIPAC, que a despesa com pessoal no terceiro quadrimestre de 2017 evidenciava o percentual de 56,83% da receita corrente líquida e no primeiro quadrimestre de 2018, 62,22%. O gestor foi citado e apresentou suas razões de defesa em suas alegações, pondera de forma idêntica nos dois processos, dizendo que, quando assumiu a gestão no município, essa despesa já estava acima do limite máximo permitido, que adotou medidas para reduzir esse índice, como é o caso da medida provisória nº 1, de 3 de março de 2017, posteriormente convertida na lei nº 745, na qual foi estabelecida a redução de 25% dos vencimentos, de forma linear, de todos os cargos em comissão e funções gratificadas. E aqui ressaltando que já julgamos aqui o processo que tratava desta lei, onde foi constatado não a redução, mas sim aumento de despesa. Alega também que os atos que impediram a adequação do poder executivo ao limite legalmente imposto se deram para atender determinação do texto constitucional que reserva aos municípios, dentre outros, o dever de atender a população nas áreas da saúde e da educação, que o aumento da despesa total de pessoal ocorreu também em função da recorrente diminuição das receitas dos estados e municípios. E, por fim, requer a procedência dos argumentos apresentados no sentido de absorver da imposição de quaisquer sanções. O Ministério Público de Contas apresentou manifestação nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relatora. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Como o assunto já foi colocado em detalhe pela nobre relatora e o tema já é bastante conhecido aqui desse plenário. Bom, no primeiro processo, ante o exposto com fundamento no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 2º da Lei Federal, número 10.028, este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da irregularidade consistente na omissão em promover, no prazo previsto em lei, a redução da despesa total com o pessoal do município e pela aplicação em desfavor do gestor da multa prevista no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal, número 10.028, barra 2.000, sem prejuízo da notificação para que promova a imediata redução da despesa total com o pessoal, caso ainda persista o excesso nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e para que se abstinha de praticar novos atos que impliquem aumento da referida despesa, sob pena de nulidade, artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. E no segundo processo, que também trata do mesmo assunto, a nossa conclusão é a seguinte, aplicar multa ao senhor Liderlei de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais, e notificar a origem para que, em prazo a ser lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal, conforme o artigo 20, inciso 3, alínea B da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2.000, sob pena de responsabilidade, são os pronunciamentos. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência relatora, para a sua proposta de voto. Obrigada, senhor presidente. Então, foi constatado que, durante todo o exercício de 2017, a despesa total com o pessoal daquele poder manteve-se em desacordo com o que preceitou a legislação inerente à matéria, tanto que o Tribunal de Contas, através do acordo nº 1.275, de 2017, da Primeira Câmara, determinou ao prefeito que promovesse a redução dessa despesa que registrou 54,66% da receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2017, que comprovasse sua adequação ao limite legal no segundo quadrimestre de 2017, sob pena de responsabilidade. Na verificação do limite no segundo quadrimestre, por ocasião da análise do relatório de gestão fiscal do Executivo Municipal, verificou-se uma ascensão na referida despesa, registrando o percentual de 56,11%. Com isto, o Tribunal de Contas, através do acordo nº 1.554, também da Primeira Câmara, determinou a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelos fatos apontados. Com relação ao terceiro quadrimestre de 2017, não foi autuado processo para verificação do relatório de gestão fiscal, e sim este de apuração de responsabilidade, com fundamento na papeleta de julgamento TCE nº 5, de 2017, uma vez que o Executivo Municipal continua com a despesa total de pessoal acima do limite máximo estabelecido. Através da comunicação interna nº 86, a DAF informa que o órgão encerrou o exercício de 2017 com essa despesa no patamar de 56,83% da receita corrente líquida. Ressaltamos, por fim, que em pesquisa realizada junto ao sistema de prestação de contas CIPAC, constata-se pela remessa das informações relativas ao primeiro quadrimestre de 2018, enviadas ao tribunal em 29 de maio, que a despesa total com pessoal foi elevada para 62,28%. A análise técnica também constatou, fazendo um comparativo dos valores entre receita arrecadada e despesa realizada nos quadrimestres de 2017 e primeiro quadrimestre de 2018, que houve uma pequena redução da receita enquanto a despesa teve elevado índice de aumento. Assim, considerando que mesmo com as determinações deste tribunal em diversos julgados e ainda que as medidas adotadas pelo gestor não evidenciam nenhuma redução no percentual dessa rubrica, voto. 1. Pela aplicação de multa ao senhor Ederley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14.280,00 para cada processo, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, tendo em vista a omissão em promover a redução da despesa total com o pessoal na forma e nos prazos previstos em lei para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste. 2. Pela determinação ao gestor da recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, caso persista a situação apontada. 3. Pela determinação à DAF para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Seleção acompanha o relator da Nã Íntegra, crescendo mais a remessa dos autos ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça também para a Câmara de Vereadores para o acompanhamento. Isso é reincidência, não é? Ouça, nobre conselheira, se acolhe. Sim, conselheiro. Isso aí já está inserido. Pacificado. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora senhora. Conselheira Dulcinea. Acompanhe, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora. Acompanhe o voto, senhor presidente. Passamos ao processo 23.711, que continua com a palavra, nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da comunicação interna número 192 de 2017 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, comunicando a realização pela Prefeitura Municipal de Plástico e Caixa para a contratação temporária edital número 1 de 2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, quando o ente encontrava-se acima do limite máximo da despesa total com o pessoal. Autuado o processo, esta relatora promoveu a citação do senhor Gedeon Souza Barros, que se deu por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 619, de 27 de abril de 2017. O gestor apresentou defesa tempestiva, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 27. Encaminhado a DAFO para instrução, análise técnica realizada pela 2ª IGCE, não analisou a defesa apresentada pelo gestor, concluindo pelo arquivamento dos autos, motivada pela perda do objeto por entender que o processo seletivo havia sido anulado por meio da edição do Decreto nº 75, de 5 de junho de 2017. A proposta de arquivamento foi um equívoco da análise técnica, pois o decreto supracitado anulou o processo seletivo simplificado nº 1 de 2017, mas da Secretaria Municipal de Saúde e não da Secretaria de Assistência Social, objeto dos presentes autos. Essa análise equivocada induziu ao erro os demais setores em que o processo foi analisado, o que culminou com o julgamento dos autos na seção nº 52 da 1ª Câmara, que decidiu assim, pela notificação do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro, para que se adequasse aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de responsabilidade, entre elas a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028. Por infração ao inciso 4º da referida norma, uma vez que, mesmo procedendo ao cancelamento do concurso, ainda encontrava-se com a despesa total com o pessoal acima do limite máximo permitido. Considerando que a decisão ainda não havia sido publicada, invocando o princípio da autotutela, os membros da 1ª Câmara decidiram, por meio do Acordo nº 2036, transformar a decisão anterior em diligência, com fundamento no artigo 494, inciso 1, do Código de Processo Civil. Prosseguindo com a instrução, a DAF analisou a defesa do gestor, que arguiu, em suma, o seguinte. O processo seletivo simplificado se justifica pela necessidade da continuidade da manutenção dos serviços socioassistenciais. Foi imprescindível a abertura do processo seletivo em caráter decepcional interesse público, visto que a Secretaria de Assistência Social não possui quadro permanente de servidores. Os funcionários previstos para a contratação já estão enquadrados nos gastos com o pessoal, pois essa despesa já existia. Está respaldado no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 593, para efetuar a contratação. No novo relatório, as folhas 77 a 87, a área técnica afirma que os profissionais elencados no edital nº 1, processo seletivo simplificado, da Secretaria Municipal de Assistência Social, não estão elencados na exceção prevista no inciso 4 do parágrafo 1 do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de expediente da DAFO, noticiando a realização de processo seletivo simplificado, edital nº 01, barra 2017, para a contratação temporária, publicado no Diário Oficial nº 12.034, de 18 de abril de 2017, quando o ente se encontrava acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas, que atestava a despesa no patamar de 61,58% da receita corrente líquida, segundo dados de novembro de 2016. Devidamente autuado, o processo foi distribuído para a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Sousa, que promoveu a citação do responsável para a defesa, que tempestivamente aproveitou a oportunidade, carreando aos autos a justificativa de folhas 18 a 26. A análise técnica procedida verificou que o processo em tela perdeu o seu objeto em face da anulação do processo seletivo questionado. O processo foi encaminhado inicialmente a este Ministério Público de Contas em 5 de julho de 2017, ocasião em que, apesar da noticiada anulação do processo seletivo simplificado, tendo em vista que o ente continuava acima do limite de gastos com o pessoal, sugerimos a notificação da origem para cumprimento dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, sob pena de responsabilidade, dentre elas a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, por infração ao inciso 4 do mesmo diploma. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 52ª Sessão da Primeira Câmara, em 9 de agosto de 2017, que deliberou pela notificação da origem, em seguida do arquivamento do processo. No entanto, antes da publicação da decisão, a nobre relatora verificou que houve um erro na instrução do processo, pois o edital nº 01, barra 2017, que foi anulado, era da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e não da Secretaria Municipal de Assistência Social, de que trata o processo em tela, pelo que requeriu o retorno dos autos para propor a anulação do julgado e o prosseguimento da instrução. O feito foi incluído na pauta seguinte, quando este MPC pediu vista. Observou-se que se tratava de proposta de modificação de decisão fundada em erro, percebido antes da publicação, podendo, portanto, ser alterada por proposta de sua relatoria, a teor do disposto no inciso 1 do artigo 494 do CPC 2015, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, pelo que sugerimos a sua anulação e o retorno dos autos para a etapa da instrução. O relatório de análise técnica concluiu que, no momento da edição do edital em tela, o Poder Executivo estava acima do limite da despesa de pessoal, que os profissionais ali contemplados não se enquadravam nas exceções legais, pelo que sugeriu a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, e a notificação da origem para a recondução dos limites. O processo foi reenviado ao Ministério Público de Contas em 10 de dezembro de 2018. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme a pontuária técnica, a edição do edital de contratação de pessoal ocorreu quando o limite da despesa se encontrava extrapolado, 62,46% já no final de 2016. É, no entanto, antes da adoção da referida medida, o gestor deveria necessariamente ter eliminado o percentual excedente dos gastos desta natureza, consoante as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinada com o artigo 23 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. Ademais, as contratações, a princípio, não se enquadram nas exceções legais e não se tem notícia da realização dos estudos de impacto orçamentário e financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e vulnerando a regularidade dos mesmos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela irregularidade dos atos praticados pelo senhor Gedeon Souza Barros, prefeito, e aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, dosada a critério do plenário nos termos do assento regimental, número 001, barra 2000, pelo descumprimento da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000. Cabível também a multa do inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal, número 10.028, barra 2000, que deixamos de propor, por se tratar do primeiro quadrimestre de gestão do prefeito, devendo ser aplicado após o prazo de dois quadrimestres para ajuste. Finalmente, pela notificação da origem para que, em prazo a ser lhe assinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, para o restabelecimento do limite de gastos de pessoal, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC, de maio de 2017, apontam despesas de 62,39% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo permitido pela LRF, conforme demonstrativo anexo. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora para o seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Então, diante de tudo o que foi já exposto, e considerando que os argumentos apresentados pelo gestor em sua justificativa apenas demonstram a necessidade da realização do certame como meio para a contratação e como decepcionar o interesse público, alegando cumprir o artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, no entanto, o gestor não observou o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que veda ao município exceder os limites estabelecidos em lei complementar, neste caso, a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. Isto é destacar que o gestor do Executivo Municipal retardou as remessas dos dados contábeis ao SIPAC, disponibilizando as informações referentes ao exercício de 2017 somente no período de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. E os dados referentes ao exercício de 2018 ainda não foram enviados. Portanto, durante todo o exercício de 2017 e até novembro de 2018, não havia informação no sistema que possibilitasse o acompanhamento e a análise da despesa de pessoal do município. Quando, da publicação do edital nº 1, de 2017, da Secretaria de Assistência Social, o município encontrava-se com a despesa de pessoal acima do limite legal previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo-se elevada, mesmo registrando redução ao longo do exercício de 2017, com exceção somente no mês de outubro, que ficou abaixo desse limite. Considerando que o processo seletivo foi lançado em abril de 2017, visando a admissão temporária de profissionais pelo prazo de um ano, se concluiu, pelo transcurso do tempo, que a contratação já deve ter se extinguido, não cabendo, nesse momento, a determinação de anulação destes atos, assim, voto, primeiro, pela determinação ao gestor para que promova a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, caso persista a situação apontada, devendo, se necessário, adotar as medidas elencadas no artigo 169, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, 2, pela aplicação de multa ao senhor Gedeon de Souza Barros, prefeito municipal de Praça de Castro, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028 e 2.000, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, em face da prática do ato ilegal e por não promover, na forma e nos prazos legais, a execução de medida para redução da despesa total com o pessoal ao patamar especificado na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3, pela determinação a DAFO para que acompanhe a obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal. 4, pela determinação do encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Praça de Castro, a procuradora-geral do Ministério Público Estadual e a presidente do Tribunal de Justiça Estadual. E, por fim, pela determinação do arquivamento do processo após a sua mandada de estida. Como voto, senhor presidente? Não, nobre relatora, conselheira Maria de Jesus. Em votação, conselheiro José Augusto. Senhor presidente, eu acho que a nulidade tem que ser mantida. O resto, perfeito. Então, ele vota pela nulidade. Conselheiro José... Valmerdeiro. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Senhor, a comunicação da nulidade, ela pode ser explícita ou implícita. Nós temos adotado de comunicar que o ato foi nulo e, ao momento, ele era efetivamente nulo. Nesse caso, a comunicação da nulidade, ela não impede. Então, eu acompanho o voto da nobre relatora, apenas acrescentando, assim, não desprezando a comunicação da nulidade do ato praticado. A conselheira aquece só essa nulidade? Qual é? A conselheira Duce tem uma... A minha dúvida é que você não falou sobre a nulidade em razão do discurso... É, sim, porque já se extinguiu o contrato. Ele tinha validade de um ano e já transcorreu dois. Ele passou tudo ali, ele passou lá. Já passou. Os atos foram atos ruros, com a relatora. Pode fazer a unanimidade, não tem problema. Então, pela... Mas, se era pela comunicação, efetivamente, não custava nada, mas tudo bem. Não, não tem problema, excelência. Você acompanha o relator, então? Acompanho. A relatora, o conselheiro Malheiro também está com a relatora? Há um ano já que passou isso. Conselheira Nalu com a relatora, pela unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Faz um ano, de fato. Está extinto, não é? Não havendo expedientes, E se tiver... Não havendo expedientes, passamos às comunicações. Antes de passar a palavra à sua excelência, o procurador Sérgio Cunha, gostaria de parabenizar o procurador Sérgio Cunha, que na última terça-feira, em Brasília, no auditório do Senado Federal, Antônio Carlos Magalhães, o nosso procurador foi eleito pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas, dos Ministérios Públicos, titular do Conselho Fiscal. Gostaria aqui de parabenizar o procurador Sérgio Cunha e ao nosso tribunal por fazer parte, agora, o nosso procurador do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas. Parabéns, nobre procurador. Eu me senti honrado pelo convite e de estar lá presente para assistir e parabenizar a Vossa Excelência pela aprovação dos seus pares, junto a todos o Conselho Nacional e a sua eleição. Então, parabéns, nobre procurador. Estamos nós felizes e o nosso Tribunal de Contas. Passamos a palavra, então, ao procurador, chefe, conselheiro, procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Fiz questão de fazer esse registro na sessão passada. A sua presença representando o tribunal muito me honrou naquele evento e foi um evento muito bacana, realmente. Eu quero agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Também cumprimentar todos os presentes, em especial os alunos da Uninorte, do IESACRE, que têm acompanhado as sessões aqui, a convite da professora Janine. Nada mais a comunicar. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Cumprimento, já haviam sido feitos a excelência anteriormente. E desejo todo o que foi desejado pelo nobre procurador com relação. E bom fim de semana. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Valmir Beiro. Sr. Presidente, da mesma forma, eu quero mais uma vez parabenizar o nosso nobre procurador, Sérgio Cunha. Quero agradecer a presença de todos, em especial os nossos universitários. E quero desejar um bom fim de semana a todos. Que Deus os abençoe. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, fazer coro com os demais. Não estava aqui na sessão passada, então, apesar de já ter feito isso pessoalmente, por escrito, também parabenizar o nosso nobre procurador-chefe. Cumprimentar todos os presentes. Nada mais a comunicar. Conselheira Dulcinea Delício. Bom dia a todos, Sr. Presidente. Cumprimentar os acadêmicos que aqui se encontram, os assessores, os demais presentes. Também já cumprimentamos o Dr. Sérgio na sessão passada. Bom dia a todos. Conselheira Maria de Jesus. Também da mesma forma, Sr. Presidente, cumprimento a todos os presentes. Agradeço a colaboração de todos que contribuíram para a realização dessa sessão. Nada a comunicar. Então, eu agradeço a todos. E agradeço a presença de todos também no plenário. Sejam bem-vindos. e nada mais a comunicar. Dou por encerrada a presente sessão e convoco uma de Europa Regimental. e muito jovem. E aí sobre a ANO. Legenda Adriana Zanotto